Luísa, com base nos elementos apresentados nos autos, qual seria a condução correta a partir de agora em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, com o envio desse relatório, que é bombástico, absolutamente completo e que revela uma trama golpista colocada em marcha durante os últimos dois, três anos, a gente tem agora a posição da Procuradoria-Geral da República diante dessas provas. O que deveria ser feito diante do que foi apresentado? O oferecimento de uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela prática do crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, pela tentativa de crime de golpe de Estado e também por ser um dos chefes dessa organização criminosa. Os fatos e a investigação apontam para esse sentido. É importante que a Procuradoria-Geral da República tenha tranquilidade para fazer essa denúncia, para estudar todas essas provas e também que o Supremo Tribunal Federal tenha a capacidade de avaliar esses documentos, essa denúncia e proceder ao devido julgamento. O plano de Bolsonaro daqui para frente será continuar a atacar o Supremo Tribunal Federal para ver se com isso ele consegue angariar algum apoio para evitar o julgamento sob um argumento de eventual parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Isso é só uma estratégia de defesa diante de provas muito robustas de que ele articulou um golpe de Estado no país. E, Vila, por que que Alexandre de Moraes decidiu manter em sigilo a delação feita por Mauro Cid? Bem, aí quem poderá responder melhor, certamente, é ele. Porque o caso do Mauro Cid, ele inclusive foi chamado recentemente para ver se confirmava ou não por parte do ministro a delação, porque ele teria ocultado alguns desses fatos. Então, ele é um negócio complicado. O relatório apresentado são quase 900 páginas, portanto, é um longo documento. É necessário, eu acho, ver o seguinte. Primeiro, esse inquérito precisa ser recebido pelo Supremo Tribunal Federal. Isso só será feito no ano que vem, né? Após o recebimento, vai virar uma ação penal. Se os 37 foram aceita a denúncia, lembra um pouco o processo do Mensalão, ação penal 470. Eram 40, depois ficaram 38 e 25 sentenciados. Só para lembrar, na ação penal 470, ela foi recebida em agosto de 2007. Iniciou o julgamento agosto de 2012, cinco anos depois, no dia 2 de agosto, para ser preciso, no final do ano veio, depois de 53 sessões, veio as condenações. O acordo saiu em 2013 e os últimos embargos foram julgados em 2014. Portanto, sete anos entre o recebimento e o término do processo. Alguém que imagina que isso vai terminar em 2025, eu acho muito difícil que isso ocorra, tendo em vista que um exemplo mais ou menos semelhante foi o processo do Mensalão. E esse é muito mais complexo do que o do Mensalão. Do Mensalão, o chefe do Mensalão, de acordo com o Ministério Público Federal, era o núcleo publicitário. Quem era? Marcos Valério. Quem lembra do Marcos Valério hoje? Ganha um prêmio, né? Esse não, o chefe seria o presidente da República. Eu estou falando no condicional porque nós temos que ter uma certa cautela, porque hoje, nos últimos 10 anos no Brasil, o claro virou escuro e o escuro virou claro. Ora alguém é condenado, ora é absolvido, ora é absolvido, ora é condenado. Então vamos ver na esfera judicial, quando virá efetivamente uma ação penal e no devido processo legal, que certamente ocorrerá, como sempre ocorreu com a Constituição de 88, como é que isso vai ficar. Agora, por fim, temos de lembrar, e no dia 30 de outubro de 2022, aqui à noite na Cultura, às 8h30 da noite, quando saiu o resultado, eu falei aqui que o Brasil tinha uma grande dívida naquele dia e com aquele processo, com quem? Com o ministro Alexandre de Moraes. Se aquela eleição ocorreu com tranquilidade, como ocorreu em 2022, muita gente é responsável. Os TREs, tudo bem. Mas a figura do ministro Alexandre de Moraes, ela foi fundamental. Daí o ódio, né? Eles queriam assassiná-lo, de acordo com o relatório, ao vice-presidente eleito, ao presidente da República eleito, e impor um estado de sítio que não tem a mínima base legal de ter um estado de sítio. Em suma, vamos ver agora como é que vai ser, isso deveria ser encaminhado agora. Agora a PGR diz que não é bom, precisa esperar o ano que vem. Não sei se depois do carnaval, depois da festa junina, ou se depois do Natal do ano que vem. É inacreditável a demora que esse inquérito chegue para que possa ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.